O projeto Gol de Lata surgiu a partir de uma visita feita ao Monsanto Pereza de Porto Alegre. Com base na próxima Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, nossa ideia é melhorar o campo da comunidade. Com o apoio da Coca-Cola e voluntários da comunidade, nós vamos transformar o campo de futebol já existente em um campo com estrutura completa. O projeto é autossustentável e a nossa proposta é a seguinte, revitalizar um ambiente que a própria comunidade vai ajudar a manter. A Coca-Cola se propõe a trocar o lixo reciclável recolhido pelos moradores pela manutenção do campo, além de produzir pequenas melhorias no dia a dia da comunidade. Gol de Lata é um protótipo e pode servir de inspiração para toda a disponibilidade do mundo. A Conheça de Porto Alegre A Conheça de Porto Alegre A Conheça de Porto Alegre Inhabilita Obrigado.